bora lá para a primeira opção de penteado gente eu usei meus cachos enroladas gel day after que é ótimo para revitalizar os caixinhos maravilhoso esse produto bora pro penteado gente a gente vai prender o cabelo deixando a parte da frente depois para quem tiver volume de cabelo não precisa fazer isso que eu fiz que foi usar essa rosquinha para enchimento sabe peguei o lenço e aí a gente vai amarrar como um turbante envolve aquele coque se você tem um cabelo grande mara não precisa do enchimento como eu falei ó gente olha só isso e aí acessórios né para deixar o penteado mais legal e tudo mais e tô pronta gente esse é o primeiro penteado fácil né e bora para a segunda opção também é muito fácil gente primeiro ó eu dei uma umidificada com esse spray meus cachos enroladas novex gelaco aqui também é maravilhoso cheirinho delícia a gente vai puxar bem uma lateral depois eu usei a gelatina também novex nos cachos enroladas que dá aquela fixação maravilhosa pega um pouquinho joga nessa lateral pega uma escovinha para auxiliar puxa bem gente o segredo é prender com grampinho e usar um grampo que seja oposto a cor do seu cabelo para destacar né então muito grampo gente olha só como fica maravilhoso e é muito simples gente muito simples aí a gente também faz um charmer com gelatina uma escovinha faz aquele baby hairzinho e tá pronto tá finalizado esse penteado que também é maravilhoso vamos ao terceiro e último penteado que é meu preferido a gente vai prender os dois lados dessa vez só que assim para dar um charme você pode fazer uma divisão para deixar aparecer a raiz a raiz ficar aparente faz um charmezinho também né gente ó usei aí um pente para dividir prioriza sempre o topo o meio ó onde fiquei também com o spray e a gente vai puxar as duas laterais gelatina novex meus cachos enrolados uma escova que puxa bem o cabelo depois você faz aquela torcidinha aí ó prende com grampo também fica maravilhoso como meu cabelo é crescido gosto de finalizar com um óleozinho então usei o creme em óleo maravilhoso só nas pontinhas assim ó e tá pronto um dos meus penteados favoritos bora botar um acessório a gente também faz aquele baby hair se quiser fica mara gente penteado simples fácil de fazer e olha só então pronta pro bloquinho vambora? qual que vocês gostaram mais comente aqui abaixo deixe aqui nos comentários se inscreve aqui no canal da embeleze porque tem sempre um vídeo novo uma novidade para vocês de como deixar o cabelo de vocês radiante lindo de viver e ó todos os produtos mencionados vocês encontram no e-commerce da embeleze que é embeleze.com e se usar o meu código de desconto que é CAREMPORTELA tem 10% gente 10% de desconto corre lá ah me segue também nas redes sociais que é arroba CAREMPORTELA lá eu ensinei a fazer brincos divos para você arrasar no carnaval tá gente beijo tchau até a folia e aí